E os preparativos para a sexta corrida do Judiciário entram na fase final com a entrega de kits aqui na loja Beto Esportes, no primeiro piso do Pantanal Shopping. Eu falo agora com o Genilson Marques, que é representante da organização técnica da corrida. Genilson, explica pra gente qual o horário a pessoa pode vir aqui buscar seu kit, o que ela precisa trazer, como vai funcionar. Olá, a entrega do kit acontece hoje, sexta-feira, dia 8 e amanhã, sábado, dia 9, da meio-dia até as 20 horas aqui no Shopping Pantanal na loja Beto Esportes. Importante trazer um documento pessoal, isso é importante também. E muitos corredores já garantiram o seu kit. Falo agora com a atleta Isabela Pinheiro. Isabela, é a primeira vez que você participa da corrida, fala pra gente qual a sua expectativa. Eu tô bem empolgada, é a segunda vez que eu corro, né, é a primeira vez correndo pelo Judiciário e agora é um pouquinho maior, né, 6 quilômetros e tô empolgada. A gente é atleta amadora, a gente já participa em várias provas. Essa aqui não é a primeira vez, né, algumas foram feitas e a gente sempre procura prestigiar os eventos que são realizados aqui, principalmente quando é o evento promovido pelo Judiciário. Ok, muito obrigada pelas informações. A sexta corrida do Judiciário de Mato Grosso é realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, organizada pela AMAN e vai ser neste domingo, 10 de novembro, com largada em frente ao Fórum de Cuiabá, às 6h30 da manhã. Pra você, que vai participar, tenha uma ótima competição e boa sorte! Tchau, tchau!